A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre esta nova estação do ano que começou hoje, o inverno. O solzinho demorou a sair e a terça-feira amanheceu mais gelada e mais nublada. É o clima anunciando a chegada do inverno. A estação marcada pelas baixas temperaturas, pouca chuva e por noites mais longas que o verão. O inverno começou oficialmente às 5h14 desta terça-feira pelo horário local e a estação vai durar 94 dias. Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Spelling, o prognóstico do inverno neste ano destaca a pouca chuva nos próximos meses. E também, durante o inverno, são observados os menores índices pluviométricos analisando 45 cidades do Mato Grosso do Sul. Então, essa curva mostra a chuva anual acumulada por mês para 45 municípios. Então, a gente destaca que junho e julho e agosto é observado os menores índices pluviométricos. E em relação a isso, então, a gente tem ambientes com baixa unidade relativa do ar, que são propícios para o aumento dos incêndios florestais, que têm um grande impacto na saúde humana, na perda de biodiversidade, entre outros. O prognóstico aponta eventos severos de estiagem com chuva abaixo da média, com períodos de mais de 30 dias sem precipitações de chuvas em Mato Grosso do Sul. Além disso, a ocorrência de frentes frias deve ocorrer durante os primeiros 30 dias de inverno. A partir de agosto, é que o frio deve ficar menos frequente e a probabilidade é de temperaturas um pouco acima do normal até o mês de novembro. Como já é característico da estação, o inverno em Três Lagoas promete vir com oscilação de temperaturas, com dias de calor e outros dias de frio. Assim como aconteceu no outono, são esperadas passagens de frente fria que devem derrubar os termômetros, especialmente no mês de julho. Mas para quem ama o friozinho da estação, pode já se animar, viu? A primeira onda de frente fria do inverno já deve chegar no próximo fim de semana aqui em Três Lagoas. O inverno começa nesta terça-feira. Você é fã do inverno? Você gosta dos dias mais frios ou prefere o calorão de Três Lagoas? Então, aqui em Três Lagoas, como faz muito calor, às vezes é muito bom o friozinho que vem. Eu gosto. Então dá uma mudada? Ah, sim, com certeza. Quem sofre é as crianças, né? Mas eu gosto. As crianças sofrem para pular cedo da cama para ir para a escola, mas está chegando as feiras. É, o bom é isso, né? Que não sofre mais sofrer tanto. Mas eu gosto, assim, eu gosto de ficar de vara coberta. O ruim é fazer o serviço de casa, Deus me livre. Muito frio é a água, mas eu gosto. Do frio eu gosto. Eu gosto do frio. Eu não trabalho ainda, sou aposentado, mas eu trabalho ainda. E gosto de levantar a sede do friozinho, assim, bom. Aquele calorão é ruim ter para a gente alimentar. O senhor fica mais disposto no frio? Muito mais. Eu fico... A idade cai daí, daí eu fico com 30 e poucos anos. O termômetro cai e a idade também? Também. Preferir o frio não é uma unanimidade entre os Três Lagoenses. O seu Adelino, por exemplo, prefere os dias quentes e ensolarados. Prefiro calorão. Por quê? O calor, você chega em casa, toma um banho, deita, acorda, tá com calor, vai lá e toma outro banho, refresca, durante o dia refresca. E o frio tem que ficar enrolado, desse jeito, assim. Encapotado. Encapotado. É para trabalhar, é para fazer tudo. Tem que ficar encapotado. Então eu prefiro mais o calor. Legal. 100% o calor. Prefiro calor. O calor, você pode andar à vontade, tem roupas mais leves, as pessoas da rua também têm mais prioridade, né? Você fica mais preguiçosa? No frio, sim, muito. Dá mais trabalho para sair da cama? Dá, dá trabalho. Para esses moradores, a boa notícia, a amplitude térmica, o fenômeno que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada dentro das 24 horas do dia, é que ela deve ultrapassar os 15 graus nesta estação e bater os 30 graus ao longo do dia em Três Lagos e em outras cidades da região da Costa Leste, como em ribas do Rio Pardo e Água Clara. Esse fenômeno ocorre devido aos bloqueios atmosféricos fortalecidos por massas de ar quentes e secas.